E aí, quando é que a gente vai suspeitar de um pênforo para neoplásico, né? Para depois de escorrer essa toda investigação. O que é que nos faz pensar? Que dicas você daria para os nossos seguidores aí? Quando dá aquele start assim, opa, aqui pode ter um pênforo diferente. Que características sinalizariam para esse diagnóstico? O pênforo para neoplásico, ele quase sempre acomete a mucosa oral. Então, é uma patologia que muitas vezes até abre o quadro com acometimento de mucosa, que a gente sempre memoriza muito isso para pênforo vulgar, na verdade. Mas assim, ele tem e faz uma mucosa heterosiva muito exuberante. Que pode não só acometer a cavidade oral. O paciente pode ter uma extensão para orofaringe, para esôfago. Então, é uma coisa mais grave. Pode, obviamente, pegar outras mucosas. Então, você pode ter acometimento conjuntiva, região anogenital também de acometimento. Mas essa mucosita erosiva de cavidade é muito característica. E alguns até falam assim, que gostam muito de pegar a borda da língua, pegar os lábios. É, às vezes até áreas não tão comum de pênforo vulgar. Porque pênforo vulgar a gente vê exulceração, velezão aftoide. Mas ainda parece ser mais erosivo do que um pênforo vulgar. Então, muitas vezes a gente vê um pênforo vulgar bem exuberante. Mas, geralmente, quando é muito exuberante oral, na maioria das vezes vai ter alguma coisinha em pele, né? E aqui é aquela erosão quase que difusa, pegando áreas incomuns do pênforo vulgar e, às vezes, estendendo realmente para esôfago, laringe, orofaringe, aquela área toda que acaba trazendo uma morbidade muito grande para o paciente. Então, para quem está aí nos acompanhando no YouTube, a gente vê um padrão, né? De estomatita erosiva até na área labial, lesão oral mais externa. Mas envolvendo muito a mucosa jugal. Mas lembrando que pode envolver praticamente toda a cavidade oral. Toda, não é só mucosa jugal, conjuntival, gengival. Pode envolver língua, orofaringe, parte posterior do palato, tudo. Então, a gente tem que estar suspeito, principalmente em pacientes jovens, que a gente sabe que são relativamente comuns de desenvolver neoplasias linfoproliferativas e que abrem com um quadro com estomatita erosiva importante, né? E, além da manifestação de cavidade oral, do ponto de vista cutâneo, o que é que pode nos chamar a atenção para pensar que se trata de um pênforo paranel e não um pênforo vulgar ou uma outra farmacodermia? É o polimorfismo das lesões. Então, a paraneoplasia, por ela a gente vai ver na fisiopatogenia, que acaba tendo... Os autoanticorpos produzidos podem ter vários antígenos direcionados. E aí o paciente tem uma multiplicidade de lesões. Por exemplo, fazer uma lesão eritema polimorfosímile, um padrão de erupção liquinoide. A literatura reforça muito que o acometimento de extremidades acrais, que não é tão comum no pênforo vulgar, deveria chamar a atenção. Então, esse polimorfismo lesional pode fazer lesões sugestivas de pênforo bolhoso, de pênforo vulgar, uma descamação parecendo um foliáceo. Então, é muito exuberante, além das apresentações liquinoides também. Isso. Então, de forma geral, não estranhe se vocês acharem que estão loucos, que não conseguem enquadrar a apresentação clínica do paciente num diagnóstico óbvio, né? Então, o que vai chamar a atenção é clínica bagunçada, que parece de diversas buloses sobrepostas, ou até de uma farmacodermia, uma erupção liquinoide, somada a uma mucosite erosiva exuberante. Então, opa, tem alguma coisa estranha, cara de eritema multiforme, como a gente vê aqui nas imagens expostas no slide, cara de eritema multiforme acral, ao mesmo tempo que lembra até o Steven Johnson, às vezes um estomato de interosiva bem intensa no lábio, cavidade oral, podendo envolver até lesão genital, lesão liquinoide acral. Que bagunça é essa? Pênforo vulgar não dá isso tudo, dá, justificaria uma parte. Farmacodermia tá muito pra isso tudo, então você não consegue enquadrar tudo num paciente jovem, e ainda mais, se tiver sintomas clínicos de neoplasia subjacente, um paciente que vem com febre, perda de peso, vem com características clínicas que podem apontar pra uma doença oncológica de base, aí é que levanta a orelha e vamos investigar direitinho. É um quadro raro, mas se a gente não pensa, a gente não dá diagnóstico, e a gente não vai conseguir tratar adequadamente se a gente não der diagnóstico correto. Exatamente. Né, Jéssica? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá. Tchau. 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 Tchau.